O mundo surendo, o doce balanço 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 No matter what you do You'll never see me again So now I'm gonna cry for you You'll never see me again No matter what you do You never heard me break your heart You didn't wake up when we died Since I was lonely from the start I think the end is mine to rise The end of your life is now or never Forever never comes around People love and let go The end of your life is now or never Forever's gonna slow you down You'll never see me again So now I'm gonna cry for you You'll never see me again No matter what you do You'll never see me again So now I'm gonna cry for you You'll never see me again No matter what you do Forever and ever Life is now or never Forever never comes around Forever and ever But if it's now or never Forever's gonna slow you down You'll never see me again So now I'm gonna cry for you You'll never see me again No matter what you do You'll never see me again Hace tiempo que no escribo lo que siento Hace tiempo que te busco y no te encuentro Hace tiempo que no pares de dormir Será que nuestro amor Te lo llevo el viento Hace apenas mejoras de amor y te Me dejaste un eterno sufrimiento Ya me voy acostumbrando a este desierto Me lloré en la noche Buscando tu cuerpo Devuélveme la vida que me la has quitado Devuélveme la liave de mis sentimientos Por favor, eso me has cerrado Te lo sé cómo abrir Devuélveme la vida que me la has quitado Que me la has quitado Devuélveme laair que me la ha robado Deuélveme la liave de mis sentimientos Por favor, que se me acerou com o amor E não sei como abrir Nadie sabe como duerme o silêncio Nada é llenar de vacíos, sentimento Os minutos se me passam sem saber Será que o nosso amor se o leva ao viento Devuélveme a vida que me la has quitado Que me la has quitado Devuélveme a vida que me la has robado Ay, 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 que me la has robado Devuélveme a vida que me la has robado Devuélveme a vida que me la has robado Por favor, que se me acerou com o amor E não sei como abrir Devuélveme a vida que me la has quitado Que me la has quitado Devuélveme a vida que me la has robado Ay, 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 que me la has robado Devuélveme a vida que me la has robado Devuélveme a vida que me la has robado Devuélveme a vida que me la has robado Devulve-me a vida, devulve-me a vida 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 Mesực é o que me das op combined Deanu agedire me enviando Devulve-me a vida, me senti beijos com que vou Esse já será um amor e não sei como abrir Devuélveme a vida que me lhe has quitado Que me lhe has quitado Devuélveme a vida que me lhe has robado Ai, 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 que me lhe has robado Devuélveme a minha vida de meus sentimentos, por favor Esse já será um amor e não sei como abrir Transcrição e Legendas por Quintena Coelho